Quando é que eu vou pensar em aneurisma de ventrículo esquerdo pelo eletrocardiograma? Uma CT é essa, você vê comumente a parede anterior que acontece isso, né? Então você vai ver esses complexos totalmente negativos, né? Que a gente chama de QS, com a presidência de um supra-DST persistente. Normalmente o supra-DST depois do infarto, ele tende a sumir ali nos primeiros dias, as semanas. Você pegou um supra-DST que persistiu por mais de 4, 6 semanas do infarto, você tem que pensar em aneurisma. Quem é que vai dar o diagnóstico de aneurisma, né? Geralmente meto de imagem, aqui a gente tem a ressonância, mas geralmente eco mesmo, né? Então o que a gente vê é que essa parte aqui do ápice do ventrículo esquerdo, nesse caso, ele não contrai. Normalmente o que é que ele deveria fazer? Ele deveria diminuir de tamanho aqui na sístole. O que acontece aqui no aneurisma é que não, aqui a parte basal do ventrículo está contraindo, está diminuindo de tamanho e a parte apical está balonando, na verdade, né? Você também pode ver isso aqui, está aqui no livro da gente, página 185 de Eletro, você pode ver isso na ventricrografia. A parte basal aqui do ventrículo esquerdo contrai, diminui de tamanho, e essa parte apical toda aqui, ela até aumenta de tamanho, né? Ela balona, como a gente chama, né? Então, exemplo clássico é de aneurisma de ventrículo esquerdo pós-infarto agudo anterior não reperfundido. Então, vamos lá.